Ai, ai, meu Deus do céu. Fala galera conectada TV Rádio Tech. A quem? TV Rádio Tech. Botou TV no meu rádio. Gravando. Um, três, quatro. Fala galera conectada TV Rádio Tech. Tudo bom com vocês? Está começando o Universo Rádio Tech. E o programa conta com a nova equipe. Eu sou Gilmar Lelima. Eu sou a Lívia Gomes. Gabriela Guedes. E o programa conta com os seguintes quadros. Guia de profissões. Nota mil. Cultura e minuto. E o quadro Polêmicas em Debate. O quadro Polêmicas em Debate hoje está muito polêmico. Como o próprio nome já diz. Aguardem e bora começar. E antes de iniciarmos o nosso programa, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é a nossa atração musical, o Robert Magalhães. Fala aí Robert, tudo bom? E aí, tudo bom? Qual a primeira música que você vai cantar pra galera hoje? Vou tocar a Zeca Baleiro. Solta pra nós aí. Ela achou o meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia mudar Mas levou a sério o que eu falei Vou fazer de tudo o que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Eu me flagrei pensando em você E tudo que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Então galera, vocês acabaram de curtir Zeca Baleiro com Robert Magalhães E para darmos início ao nosso programa Vamos com o quadro Cultura e Minuto O quadro Cultura e Minuto de hoje É com o filme A Hospedeiro Lançado em 2013 O filme conta com os gêneros romance, ação e ficção científica A fome e a violência foram erradicadas da Terra Bem como os problemas climáticos do planeta foram resolvidos Estes feitos foram conquistados graças aos seres alienígenas conhecidos como almas Que ocupam corpos humanos como se fossem parasitas Pregando uma sociedade baseada na paz As almas perseguem os poucos humanos que ainda não foram dominados Um deles é Melanie Que se sacrifica para que o irmão caçula, Jain, possa escapar Melanie passa a ser dominada por uma alma chamada Peregrina Que tem por missão vasculhar suas memórias para encontrar rastros de outros humanos Entretanto, a consciência de Melanie está viva dentro do corpo O que faz com que Peregrina tenha que lidar com ela constantemente Com o tempo, a alma fica cada vez mais fascinada com a vida e os sentimentos de Melanie E passa a protegê-la de buscadora Que deseja capturar seus amigos humanos o quanto antes Bem galera, essa foi a nossa dica de filme de hoje Espero que tenham gostado Apesar de ser um filme antigo, vale a pena ser assistido E para darmos continuidade ao programa Vamos apresentar o quadro Polêmicas em Debate Chamo agora meus colegas Então galera, para iniciarmos o nosso quadro Vamos nos sentar, né? E o nosso Polêmicas em Debate de hoje Ficamos com o tema Marielle Franco Vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro Então eu queria que vocês podem comentar e começar comentando aí para a galera de casa Bom, para quem não conhece, Marielle Franco era uma vereadora do Rio de Janeiro Ela era negra, mãe solteira e lésbica Então isso pode ser o que mais chama a atenção das pessoas por fora Por causa de tudo que ela poderia ter passado na vida Ela sempre foi defensora dos direitos humanos Ela defendia as causas LGBT Das mulheres negras E sempre ia atrás da igualdade de gênero Tanto que no dia que ela foi assassinada Ela tinha acabado de sair de uma comissão de mulheres negras no Rio de Janeiro Uma coisa interessante também, né? Que além da muita repercussão que está tendo Teve muitas versões, né? Para a morte dela Tipo, que era... Ah, que foi uma morte qualquer e tal Mas o que a gente vê é que não foi, né? Porque isso repercutiu internacionalmente E na minha opinião eu vejo que foi um assassinato parlamentar O que seria isso? Tentar interditar uma possibilidade de mudança social no país Que é o que ela vinha tentando fazer com seus projetos Entendeu? E eu vejo que não é só... Ah, foi uma morte qualquer, como eu já mencionei aqui, né? Ela foi uma das mulheres Uma das poucas pessoas que lutavam pelos direitos humanos E pelos direitos das pessoas menos favorecidas, eu diria assim Isso A Marielle, ela entrou no campo da política no ano de 2006 É... com a ajuda de... do amigo dela, Michel Se eu não me engano Aí... é... e depois que ela entrou na política Ela entrou o tempo todo tentando buscar a igualdade social Como os meninos já falaram Para... especialmente para negros Mulheres e pessoas do movimento LGBT Porque são as pessoas que... é... tipo assim São menos favorecidas, são as mais desprezíveis, digamos É... Outra coisa também interessante, né? Que eu vi foi que, tipo... Essa morte também foi... no meu ver Foi, tipo... algo para tentar calar a voz do povo Eu diria assim, né? Como ela já vem... ela dedicou praticamente a sua vida inteira É... na luta pelos... pelos... Direitos Pelos direitos Pelos direitos É... eu vejo que tenha sido isso também Uma coisa também muito interessante que eu li sobre esse caso Foi que depois da morte dela É... foi inventado muitos boatos Muitas mentiras sobre o que poderia ter levado ao assassinato E uma dessas mentiras foi que, quando jovem, ela foi... Namorou com um traficante que seria, inclusive, o pai da filha dela Mas a assessoria dela criou um blog Falando um pouco sobre a sua biografia Sobre a sua vida enquanto vereadora Que vocês podem estar procurando e acessando Para saber um pouco mais sobre esse caso Sobre a vida dela, as coisas que ela fez enquanto vereadora Outra coisa... Outra coisa interessante que eu gostaria de falar É que ela começou a se interessar mais para esse lado dos direitos humanos E quando ela perdeu uma amiga dela, né? Foi uma bala perdida Foi por volta de... Em 1998 Foi... é... em uma... tipo... Numa... coisa de... entre policiais e bandidos Aí houve... a amiga dela sofreu essa bala perdida e acabou por falecer Por isso, ela teve mais interesse em relação aos direitos humanos E também em relação ao direito da mulher Uma frase... uma frase interessante que é bom ficar como reflexiva para o fim do quadro É uma que ela disse um dia antes de morrer Que é... quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Então pessoal, esse foi o nosso Polêmicas em Debate de hoje Espero que tenham gostado E para darmos continuidade ao nosso programa Vamos ouvir mais uma música com a nossa atração musical de hoje Com o Robert Magalhães Então Robert, canta mais uma para nós aí Vamos ouvir Vamos ouvir Uma musa matriz de tantas músicas Melindrosa, mulher e linda e única Com o lado da lua que se oculta Escondiu o mistério e a sedução Como ouvida com a revolução De Guevara, Camilo e Sandino Escutou o meu espelho cristalino Viajou o nosso sonho libertário Belinês com seu peito de operário A burguesa que amava o capitão Acontece que a história não tem pressa E o amor se conquista A só passo O ciúme é a véspera do fracasso E o fracasso provoca o desamor Belinês teve medo do condor Que mocarta lembranças do passado E nessa guerra de Deus Entre o fogo cruzado desertou Belinês com seu peito de operário Não esconde o seu ar conservador Mas eu tenho um espelho cristalino Que minha baiana me mandou de Maceió Ele tem uma luz que me alunia Ao meio dia clareia a luz do sol Mas eu tenho um espelho cristalino Que minha baiana me mandou de Maceió Ele tem uma luz que me alunia Ao meio dia clareia a luz do sol Então pessoal, vocês acabaram de curtir mais uma música E vamos dar continuidade ao nosso programa Agora ficamos com o quadro Guia de Profissões E no Guia de Profissões de hoje A profissão é o Policial Rodoviário Federal Para se tornar um PRF é necessário Possuir diploma de conclusão de nível superior Ser maior de idade Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo Sua rotina de trabalho Atua no policiamento das rodoviárias brasileiras E nas fronteiras do país Com o intuito de fiscalizar E quando necessário aprender mercadorias ilícitas Prestar atendimento a vítimas de acidentes que ocorrem nas rodovias Que são fiscalizadas pela PRF Em alguns horários Realiza atividades administrativas no posto da PRF E oferece ajuda aos que trafegam através de informações quando solicitadas Um PRF, em média, recebe cerca de R$ 10.357,87 Isso já incluindo benefícios E trabalha cerca de 40 horas semanais Tais benefícios são Auxílio transporte Auxílio alimentação Gratificações por atividade de risco Adicional por tempo de serviço E até afastamento para o casamento Então pessoal, esse foi o nosso Guia de Profissões de hoje Espero que tenham gostado E para darmos continuidade ao nosso programa Vamos com o quadro Nota 1000 Então fica ligado As dicas que trago hoje É para você que gosta de fazer vestibular, concurso Ou até mesmo que vai prestar o Enem Bom, a primeira dica É para você sempre ficar antenado nas atualidades Ficar ligado em fatos econômicos Ou então acontecimentos políticos É sempre bom estar por dentro de tudo que está acontecendo A segunda é Abrir mão de atividades Que o afastam excessivamente do tempo de estudo Prefira atividades leves Que distraiam a sua mente Sem estressá-lo Ou sujeitá-lo a esforços A segunda é Não considerar o concurso como atividade Ele tem que ser a atividade Deixar outras atividades para depois do concurso Porque depois do concurso Esse sacrifício valerá muito a pena Essas foram as dicas do Nota 1000 de hoje Espero que tenham gostado e que ajude bastante vocês Quando forem prestar vestibular Agora, vamos escutar mais uma música Para terminar o nosso programa com Robert Magalhães Dona da minha cabeça Ela vem como um vendaval Toda paixão recomeça Ela é bonita Ela é demais Me dá um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu diga que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Demais Eu diga que ela não acredita Ela é bonita Ela é demais Me dá um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Eu diga que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu diga que ela não acredita Ela é bonita Ela é demais Bem galera Está chegando ao fim do nosso programa Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o like no canal E compartilhar com os amigos E não se esqueçam Rádio Técnico Você é conectado Ao conhecimento